Estamos de volta com o meu seu, o Tudo de Bom. E no fim de semana teve uma saia ao verão, nossa equipe acompanhou tudinho. Vamos conferir agora como foi o primeiro dia desse grande evento. Léo Santana, Claudinha Leite foram as atrações nacionais, fizeram o público sair do chão mesmo. Olha só, vamos conferir. Antes mesmo do primeiro show, Dona Quitéria já estava no estacionamento do Jaraguá. Chegou cedo e com um desejo em especial. A senhora chegou a que horas? Dez e meia. Veio com quem? Vem só em Deus. E veio ver quem? Léo Santana. Mas a atração tão esperada só estava marcada para o fim da noite. Como previsto, os portões foram abertos às quatro e meia da tarde. A segurança, de acordo com a polícia militar, foi reforçada e teve efetivo duplicado em relação à última edição do evento. Duplicamos o efetivo dentro do evento, como também as viaturas que estão no entorno. Vão ser oito viaturas no entorno do evento, assim como também a cavalaria e 80 homens a pé somente dentro do evento. Para quem sentisse fome, o refúgio era este espaço onde estavam os food trucks. Cardápio variado para atender aos gostos de todos. Mônica trabalha com pastéis artesanais. Carne, eu tenho frango, eu tenho calabresa e você pode estar acompanhando. Eu tenho camarão, filé de alcaldea e você pode estar acompanhando com azeitona, com queijo mussarela, queijo coalho, presunto, milho. Se a pedida fosse um hambúrguer, era só chegar no food truck do Wagner. Ele vai estar por aqui durante os quatro finais de semana de festa e anda otimista em relação às vendas. Pode vir, pessoal. Vocês não vão se arrepender. A festa começou com samba, para não deixar ninguém parado. O cantor Igbonan Rocha foi o primeiro a subir no palco do Maceió Verão. Como é que vai? Saúde boa. Não foi à toa que você mudou. Melhorar, mas pode entrar, a casa é sua. Dos camarotes, dava para curtir tudo de pertinho, com mais conforto. Vou escolher essa área porque é uma área exclusiva, privilegiada para o evento. Tem a área open bar, para me jogar, tudo. E é uma área top, assim, amei. Mas quem estava embaixo também se divertiu um bocado. Muito massa, muito legal mesmo. A TV Ponta Verde transmitiu toda a festa ao vivo, direto do estacionamento do Jaraguá. 48 profissionais estiveram envolvidos nesse trabalho. Uma unidade móvel de mais ou menos 13 metros, composta com equipamentos de ponta, foi utilizada para fazer a transmissão, toda em alta definição. Esta é a quarta edição do Maceió Verão, uma festa realizada pela Branco Promoções e Eventos e a Prefeitura de Maceió. Pode vir com tranquilidade, o importante é chegar cedo. Tem gente querendo entrar e já não cabe mais, está lotado. Então, quem puder, chega aqui cinco horas, cinco e meia, pega seu lugarzinho com tranquilidade, traga seu isoporzinho, sua água, sua cerveja e você vai curtir com muita tranquilidade com sua família. É uma festa popular e nós temos aqui ambulantes, pessoas que estão trabalhando, nós temos comerciantes, nós temos as empresas, nós temos todos envolvidos para fazer uma grande festa. E quem estava aqui, principalmente para vê-lo, pôde enfim matar a vontade. Às seis e meia da noite, o dono do Rebolation mais famoso do país animou a multidão de milhares de pessoas. Costumo dizer que todas as vezes que eu me apresento no evento pela primeira vez, eu digo, ó, me segura que eu não vou sair mais não. Mas no local também havia muitos fãs de outra atração. Primeiramente, Cláudia Leite, atração internacional, né? O maceioense estava mesmo sentindo a falta dela. A loira do Axé não se apresentava por aqui há seis anos, mas sábado foi o dia de matar a saudade. Tudo o que ela quer é uma garrafa de champanhe, um maldinho de gelo. Oh, 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 e vai descendo. Oh, 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 e vai descendo. E cima, vem! Chão, 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 chão. Tudo vai acontecer que é chão, 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 chão. E vai descendo até o chão. E vai descendo até o chão. Ela só quer condição. Chão, 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 chão. Gente, que furacão louro é esse ainda, Claudinha? Lindíssima, né, gente? Arrasou! Muito bom, Maceió Verão. E sábado tem mais. Sábado tem mais Maceió Verão. Estarei lá com vocês, tá? E verão, vamos continuar nesse clima, né? Nós mulheres sabemos que no verão nossos cabelos precisam de mais cuidado. Isso porque a gente vai à praia, piscina, fica muito tempo no sol. Então tem que cuidar, não tem como, né? A gente tá aqui com a Gê Franci. Minha amiga chama Franci. Tá? Bem-vinda, Franci. Obrigada. Tudo bom com você? Tudo bom, bom dia. Bom dia, lindona. Olha só, queria saber, né? Verão tá aí, mulherada se preocupa. Quais os cuidados básicos nesse verão? Básicos? Básicos. Pra manter aquele cabelo hidratado, aquele cabelo bonito, já que a gente, como eu falei agora há pouco, se expõe tanto, né? Expõe tanto o cabelo a algumas agressões. Isso. Primeiro de tudo, a pessoa tem que se hidratar, né? Começar por dentro. Beber bastante água, tudo que for de líquido, né? Menos guaraná, né? Agora, o cabelo. O que é que você tem que fazer no cabelo? Começar a lavá-lo corretamente, que muitas pessoas não sabem, por incrível que pareça, como lavar o cabelo, tá? E você tem que hidratar e nutrir. Deixa um pouco a queratina de lado, que é o que as pessoas estão fazendo e estão errando muito, tá? A queratina faz o processo inverso. Então, você tem que tratar, hidratar, na sequência correta. Shampoo, a máscara e o condicionador. Tem muito isso, né? As pessoas pensam que a máscara é por último, só que não. Não, a máscara, ela é o meio, ela é o segundo. E por último, o condicionador, que muita gente, Monique, esquece de usar o condicionador. E muitos não gostam porque dizem que vai deixar o cabelo pesado ou vai criar caspa. Não, o condicionador você usa aqui, ó, daqui pra baixo. Você não faz assim, não. E cabelo pra se lavar, minha gente, por favor, não é muito shampoo, pouco. Lava essa parte e desce a espuma pro fio, porque o sujo tá aqui no couro cabeludo e não na extensão do fio. Olha só, Franci, nós temos algumas perguntas, né? A gente foi conferir o que a mulherada tá fazendo, né? Nesse verão e também quais são as principais dúvidas que ela tem, que ela tem em relação aos cabelos. Roda aí a primeira dúvida pra gente. Quais são os cuidados que eu devo ter após sair do mar, do rio, da piscina, pra manter o cabelo hidratado e sedoso? E aí, Franci, essa dúvida... É, respondendo a pergunta dela, que é a dúvida de muitas pessoas, é o seguinte, a primeira coisa que as pessoas não fazem, elas saem do mar ou da piscina e continuam com o cabelo com essa água. E o ideal seria você lavar com uma água filtrada, uma água limpa, normal, até desses chuveirões que existem na praia, né? E se não tiver, levar uma garrafinha com água pra você poder molhar o cabelo com água. E usar e utilizar de produtos com proteção solar, tá? Que existe muito no mercado e muitas pessoas não fazem uso disso, tá? Eu até indico vocês a usarem, colocar um pouquinho d'água filtrada e um pouquinho do levin, agitar e você borrifar antes de entrar no mar. Já dá uma ajuda, né? Já. Temos outra pergunta, vamos ver. Eu queria saber como que faz pra manter o cabelo hidratado durante o banho de praia, tudo, depois do banho. Eu queria saber como que faz pra hidratar tudo. Eu não entendi como faz pra hidratar. Isso, ela quer saber o seguinte, saiu do banho de piscina, do banho de mar, foi o que você acabou de responder também, né? Mas vamos dar uma reforçada. Sai do mar, né? Aquele cabelo com sal, né? Qual o primeiro passo a dar? O ideal é você ter uma água, né? E você molhar o cabelo. Vai no chuveirão, dá aquela lavada. Vai no chuveirão, se não tiver o chuveirão, gente, é tão fácil. Carrega uma aguinha daquela de 250 ml. Dica, olha só essa dica, gente. Aquela garrafinha pequena, tá? Que a gente compra e lava o cabelo rapidão. E lava o cabelo rapidinho, coloca um levinho no cabelo, tá? E tá pronta, já tá? É de máscara, tá, gente? É o levinho com proteção solar, tá certo? Beleza. Temos mais perguntas? Temos? Roda aí. Eu gostaria de saber, porque nesse verão, eu que tenho cabelo loiros, aí muito é secado com praia, piscina. O que é que eu faria pra ele ficar mais bonito, mais com brilho? Ai, loira, cê bem o que é isso? A gente sofre, né? Ser loiro não é fácil, não. E aí? Loira, realmente, o loiro, ele tem que ser bem tratado. Ele tem que ser tratado antes, durante e após praia ou piscina. E o que eu recomendo para as loiras, loiras, não tomem banho de mar, não molhem o cabelo. Que difícil. Nem no mar e nem tampouco na piscina, tá? Pra não ficar esverdeado. Que o que deixa esverdeado, minha gente, é o produto azul utilizado na piscina. Muitas vezes não é só o cloro, tá? E vocês podem fazer o que eu acabei de dizer, né? Você hidratar, nutrir o seu cabelo após. Isso, tá? Porque loiro bonito é loiro saudável. Muito bem. E bem tratado. Temos mais perguntas? Sim? Roda. Qual a melhor maneira pra manter o cabelo bem hidratado nessas águas bem salgadas durante o verão? Então, qual a melhor dica que vocês têm pra gente? É, a dúvida é geral, né? É geral. Então, eu vou complementar também, obrigada pela sua pergunta, que é interessante, mas existe um produto específico pra tirar o sal do cabelo da gente? Tem aqueles pré-shampoos, né? Que se usa antes do shampoo normal? Tem. Existem produtos, tá? Comercializados, que você pode utilizar. Eles dão o nome de... É um levinho apropriado pra isso. Mas tem pessoas utilizando de forma errada. O que é que elas fazem após sair da praia? Elas utilizam, para retirar o sal, shampoo anti-resíduo. Anti-resíduo. E esse shampoo anti-resíduo, meninas... Que tá bem falado aí, né? Esqueçam. Sério? Sério. Ou vocês usam o shampoo anti-resíduo e depois você faz um tratamento adequado nos fios, ou então você está fazendo uma bomba no seu cabelo, porque o anti-resíduo ele retira tudo. E depois você vai ter que repor, você vai ter que hidratar, bem hidratado esse cabelo. Gente, hidratar é reposição de água, tá? Nutrir é reposição de óleos e gorduras, ok? Bom, tá bem no assunto de menina, né? Vamos continuar esse assunto de menina, tá? Garotos, vocês me aguardam, daqui a pouco tem música aqui com o João Neto, tá? E bate-papo também com você, com novidades. Gente, vamos agora saber, sabe de quê? Sobre o que fazer na hora que a gente quer prender o cabelo, tá na praia, quer prender o cabelo, mas prender de uma maneira que seja saudável e que não vá agredir a gente, né, França? E aí, quer um penteado bacana pra ir pra praia, pra não ficar com ele solto? Isso. O que fazer pra quem não gosta de ficar com ele solto? Existem as tranças, né, as básicas. Agora, antes de eu falar da trança, eu posso falar disso aqui? Sim, gente, esse assunto. Não, tu vê, antes da gente falar do penteado, a gente conversou, a gente tava conversando antes e olha só, né? Esses prendedores, fala sobre eles, França. Essa garrinha, essa daqui... Temos vários tipos, olha só. Essa daqui, esqueçam, cortem. Por quê? Porque ela machuca o fio, ela faz isso. Vou mostrar. Então, nessa partezinha daqui, ela prende o fio, fazendo com que haja um rompimento dele, tá certo? Não é adequado pra esse tipo. Não, não é adequado. Tá captando bem, professor, do caso, vem. Seria interessante usar. Seria interessante utilizar essa daqui, ó, esses dentinhos. Aí as pessoas falam, ah, mas eu vou pra praia, algum lugar com essas piranhas tão feias. Tem problema não, ó. Tem outros tipos. Outros tipos. Não vai agredir, tá bem, ó. Modelos e cores, ó. Mesmo o deitadinho, ó, ele não agrede, ó. Tá vendo que o fio fica fora? Fica. Não fica? E esse daqui, ó. Beleza, então vamos agora pra dica de penteado, pra quem quer manter o penteado na praia. Uma dica bem simples, pra quem sabe fazer trançado. Vê assim, um pouquinho, por favor. Pra cá. Vamos fazer pro lado de cá? Tem como fazer? Tem. Pra câmera pegar, dar uma virada. Isso. Isso. Rapidão, aí mostra pra quem não gosta de cabelo. Tô na frente, né? Pra quem não gosta de cabelo solto. Isso. Aqui, ó. Simples. Faz um trançado. Certo? Aqui. Pega um pouco de cabelo e você vai abastecendo, a do meio. Sempre a do meio. Aqui. Olha só, a Franci vai continuar aqui, fazendo esse penteado. Daqui a pouco, na volta, a gente mostra como ficou finalizado, tá? E a gente tem muita coisa boa pra gente curtir aqui no Tudo de Bom. Hoje é dia do fotógrafo. Já, já. Vamos saber os desafios e a paixão dessa profissão, que é incrível. E vamos ficar curtindo mais um pouquinho aqui no intervalo, sabe de quem? E aí, do João Neto, que tá com a gente. Solta aí mais uma palhinha, João Neto, pra gente. Vai! Eu vou te dar o meu melhor Vou te levar pra Maceió E sem ninguém pra trabalhar Com você quero casar Eu vou te dar o meu melhor